A Adrela Ibrito, cantora salinense, ela que se apresenta no segundo dia do Festival de Salinas. Quer dizer o convite da administração Wilson Pedreira para aqui se apresentar? Eu sou um pouco suspeita a falar porque eu sou muito fã da administração atual. Sou Wilson desde sempre, porque se eu tive uma boa escola, se eu tive ensino de qualidade, é graças a ele, graças a garra dele, a dedicação dele e o amor que ele tem a Salinas. O resultado é de parabéns. Que avaliação você faz sobre a programação, o queca gigante, tudo isso? Maravilhosa, tudo que envolve cultura, que envolve turismo. O Festival de Marisco tem muito disso. O prefeito esse ano nos surpreendeu com atrações, tanto culturais aqui da comunidade mesmo, da cidade de Salinas da Margarida, quanto atrações de fora. Surpreendeu muito, está maravilhosa a festa, estou encantada. Vim não somente para cantar, mas também para curtir muito. Qual o projeto, o grande projeto seu para a sua carreira de 2020? Meu grande projeto, a gente está dando início agora, nesse verão, que vai imitar aqui o final do ano de 2019, o início do ano de 2020, mas tem muita coisa também para acontecer, tenho certeza que Deus vai estar abençoando, né? Mas recentemente nós lançamos o EP, o EP Mania de Bebê, que está disponível no suamusica.com, no YouTube também, ok? Todo mundo pode ir lá, curtir, baixar, e esse é o nosso primeiro passo no Arrocha, e vai vir muitas coisas, tem muitas coisas por vir ainda. Você inspira em alguma outra cantora para dar esse pontapé inicial à sua carreira? Olha, as minhas inspirações, minhas referências, elas vão desde o pop brasileiro, o MPB, o pop americano, a no Arrocha, né? Talvez não, mas no sertanejo sim, muitas cantoras que vêm levantando essa bandeira, né? Do empoderamento feminino, da mulher na música, com Marina Mendonça, Simone Simari, por aí vai, né? Só que a gente escuta um pouco de tudo, eu sou muito fã de Maísa, cantora, eu gosto de Dolores Duran, então eu tenho referências muito profundas, do passado e referências de hoje também. A entrevistada agradece pela sua participação. Obrigada. 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 Obrigada.